Olha, vamos mudar de assunto e falar da mudança de temperatura que já vem sendo percebida nos últimos dias. A queda no termômetro anuncia a aproximação do inverno. De acordo com a previsão da meteorologia, a estação deve ser com chuvas acima da média. Tá chegando a hora de tirar os casacos do armário. O inverno 2022 começa na manhã desta terça-feira no Ministério Sul e acompanhado de chuvas acima da média em relação ao inverno do ano passado. No centro-sul do estado, próximo a Riachão e Lagarto, as temperaturas devem despincar. Estamos tendo incursão de frentes frias, incursão de ondas de leste que ocorrem. Isso em função de que há uma circulação normal sobre o nordeste do Brasil, o que vem favorecer a continuidade das chuvas em toda a região. Em relação ao fenômeno Laninha, no Brasil, entre os efeitos mais comuns, está o aumento da precipitação e da vazão dos rios na região norte e a redução das chuvas na região sul. O Laninha também deve forçar as temperaturas a um patamar próximo ou acima da média na maior parte da região. Com esse comportamento de Laninha, águas mais frias no oceano Pacífico, e o Atlântico, águas mais quentes, condições de chuvas acima da média devido a esse comportamento oceânico e vai favorecer também um comportamento atmosférico, deslocamento do sistema até a nossa região, trazendo mais chuva.